Oi, gente, bom dia! São quatro e pouca da manhã, eu já tô aqui me arrumando que hoje nós vamos pra Madri. É a segunda vez que nós estamos indo pra Madri, a primeira vez foi quando, assim que a gente saiu do Brasil, a gente foi pra Madri e depois a gente veio pra Portugal. E é isso, gente, a gente vai fazer um bate e volta, vai ser um dia só, hoje é domingo, e a gente vai sair daqui mais ou menos às vezes cinco, cinco e pouquinha da manhã. E vamos sair de lá, de volta pra cá, mais ou menos umas oito horas da noite, por aí. Vai ser, assim, bem cansativo, bem corrido, mas só assim pra gente conseguir fazer as coisas, né, passear, enfim, gente. E agora eu vou arrumar as coisas, preparar lamas, acabar de ajeitar as cozinhas e acordar o pessoal que tá todo mundo dormindo. E vou registrar o máximo que eu conseguir aí pra vocês, tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Ah, vou deixar passando aqui também o meu Instagram pra vocês me seguirem lá. E, gente, deixa eu falar que a gente tá indo de carro, são quatro horas e pouca, mais ou menos, pra ir e quatro horas e poucas pra voltar. Então é bastante chão, tá? Por isso que a gente tá indo bem cedo. E é isso, então vambora pro vídeo. Aí aqui, ó, gente, tá a minha mochila com as minhas coisas, a mochila do Gabriel, também com roupinhas extras, né, porque sai com criança, tem que levar roupa extra. Aí a do meu marido tá no quarto e a do meu filho mais velho, o Renan, também tá no quarto com ele. Eles vão pegar na hora da gente sair. Aí eu fiz essa bolsinha aqui também de comida. Botei essa toalha por cima, porque essa toalha eu vou levar pra gente sentar no carro, ou algo desse tipo. Aí aqui tem água, tem batata, tem chiclete dentro dessa bolsa, tem doce. E aqui também, ó, tem mais batatas. E deixa eu mostrar aqui pra vocês também, que agora eu vou fazer pão, aí eu vou fazer com queijo e fiambre pra gente levar. Vou botar dentro desse pote e vou levar a Danone também. Porque aí a gente para no meio do caminho, como a gente vai sair daqui muito cedo, então eu não sei se vai ter coisas abertas pra gente tomar café na rua e tal. E aí eu vou levar esse aqui pra gente tomar um café da manhã. Tipo, a gente saindo daqui 5 horas da manhã, quando for mais ou menos umas 7, 7h20, assim, a gente dá uma parada pro meu marido descansar, né, que ele vai tá dirigindo e aí a gente toma um café. Eu não sei se vai ter álcool aberto na estrada, no meio do caminho, então é melhor prevenir. Eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó, pra acordar. É isso. Já chegamos aqui em Madrid. Gente, que viagem longa! Parei mais de 5 vezes pra ir no banheiro, mas já estamos aqui, graças a Deus, tá muito cheio por aqui. A gente tá procurando uma praça que eu quero tirar foto. Aí eu, chegando lá, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, cheguei na praça que eu falei, ó. Mas tá muito cheia. Olha que lugar lindo. Deixa eu botar na câmera maior. Olha que lugar lindo. Mas tá muito cheio, muito cheio. Os meninos tão ali na frente. Olha que lindo. Entramos aqui na Primark. Olha como tá linda. Olha o que tem aqui, vem! Oi! Olha o carro! Ih, é o carro! Vira pra cá, pra mostrar seu look. Olha como tá gatinho, olha! Olha como tá bonita a Primark, gente. Ela é enorme. Parece até um shopping. Eu acho que eu já fiz vídeo dela aqui, da primeira vez que eu vim. É? Comprei aqui na Primark essa base aqui, ó. Que é a que eu uso. E... Ó, base não. Pó. E a base eu peguei essa daqui. Pra experimentar. Estamos no McDonald's, pra variar. Estamos todos lanchando McDonald's. Né, Bel? Bel tá só no sorvetinho. A gente resolveu vir no McDonald's, porque mais tarde a gente vai no shopping. No outro shopping, aí a gente janta. Aí agora a gente lancha. Meu celular tá carregando aqui. Ó, a gente tá aqui andando nas ruas aqui. Bem do centro aqui mesmo. Gente, olha como tá cheio. Tá muito cheio. A gente tá procurando o... É, o Plaza Maior. Pra tirar foto, filmar. Ó, chegamos no Plaza Maior de Madri. Tá sol. Não sei se dá pra ver direito, gente. Mas tá lotado. Muita gente. Eu não gosto de lugar muito cheio. Mas... É o que tem. É muito parecido com o Plaza Maior de Salamanca. Só que aqui é maior. Olha que lindo. Chegamos aqui agora no Príncipe Pio. Que é um centro comercial. Tipo um shopping. Vou mostrar pra vocês lá melhor como é que é. A gente vai dar uma passeada. Ver algumas coisas. Algumas lojas. Eu também tô querendo ir no Sem Mondaditos. Eu acho que é assim que se fala. Que lá tem várias coisinhas assim. De um euro e tal. E... Sei lá. Aí vou mostrar aí o que a gente vai fazer. Estamos sem rumo. Ó, gente. Esse shopping aqui. Ó, tem a Bersk aqui. É um shopping aberto. Tá vendo? Bem legal. É tipo um centro comercial, né? A gente parou aqui no Sem Mondaditos. Que fala. É... Onde tem vários petisco, caneca de chope, refresco. A preço muito bom. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui, ó. Ó o Gabriel aqui. Aí meu marido foi ali dentro fazer o pedido. Olha o tamanho da minha canecona de chope. Foi 2 euros. Deixei muito barato. Aí mais esses dois refrigerantes. E mais um petisco que ainda vai chegar. Tudo deu 7 euros. Aí o Gabriel tá triste. Porque ele tá achando que não vai ter a bebida dele. Mas vai ter. Papai foi comprar lá no McDonald's. Porque aqui não tem. Porque aqui só tem refrigerante. Ele não bebe. Né, filho? Bem, pelo menos... Eu acho que não tem suco. A gente tá meio enrolado aqui. Mas enfim. Vai dar tudo certo. O Nath chegou... Eu nem filmei, gente. Gente, a gente já tava com tanta vontade de comer. Que a gente comeu. E eu nem mostrei pra vocês. Mas muito bonitinho. Só que é bem pequenininho. Fome, Biel? Muito bom. O suquinho dele. Ó, aqui ainda continua sendo parte do... Do Príncipe Pio. Ali dentro é onde a gente tava comendo, né? No Sem Mondaditos. E aqui, ó. Passa um metro. Bem legal, né? Bem amplo. Ah, eu gostei. Não é um shopping, assim. Um shopping enorme e tal. Mas é tipo um centro comercial bem grandão. E a gente comeu, né? Aquele petisco. Bebi meu chope. Sendo que a gente ainda vai jantar antes de ir embora. Aí a gente tá aqui pensando. A gente acha que vai no KFC. Vem pra cá, Gabriel. Só que... Eu não sei se eu vou conseguir gravar, gente. Meu celular tá descarregando. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai da escada. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês. E agora, pra finalizar a noite, pedimos KFC. Frango, sanduíche. Várias coisinhas aqui. E é isso. Oi, gente. Dia seguinte. Bom dia. Já tô indo trabalhar. Ontem eu consegui gravar algumas coisas pra vocês lá em Madrid. Mas eu não consegui, assim, no final mostrar muita coisa. Porque meu celular descarregou, gente. Eu tava toda hora com o celular na mão, filmando, tirando foto, gravando. E aí eu não consegui mostrar. Mas não teve muita coisa depois. A gente fez uma voltinha. Tiramos umas fotos. E viemos embora. A vinda foi mais tranquila, assim, do que a ida pra mim. Mas, enfim. Foi isso. Foi bem legal. Eu não consegui gravar muita coisa. Porque eu estava gravando pro Instagram. Gravando pra mim fotos, vídeos. E também pro YouTube. Então fica muita coisa. E eu queria me divertir. E se ficar o tempo todo gravando, a gente acaba se privando um pouco de divertir, entendeu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, tá? Hoje é aniversário do meu marido. Ontem a gente foi pra fazer uma pré-comemoração. E aí hoje eu vou comprar uma tortinha pra ele. Um bolinho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo.